Vamos ver como é que é isso aqui. Vai se dar bem nisso, não tá se dando bem nenhuma. 3, 2, 1... Você não tem nada além de humilhante. Aqui está a zona de captura. Vou te atualizar sobre a localização dela. Procurando por inimigos. Lançando por eles. Estamos bloqueando a zona. Já? Caralho, nota 10 pra mim. A zona tá em perigo. Zona de captura contestada. Vem. Alvo abatido. Vingança. Não posso tolerar, mas eu entendo. Estamos na zona. Vida de proximidade. Ah, caralho, me deu tempo. Estamos na zona. A zona de captura está se mudando. Enviando nova localização para o celular. Para os meus amigos, não. Eu vi um maluco nascer aqui, não vi? Vamos lá no PM. Vamos para a pesquisa. Raciuda. Mentiroso. Eu ainda não tenho habilidade ainda. Eu sou no meu freio. Vou estudar no chumbinho, Matheus. Você vai ficar braga comigo, não vai? Ah, vou dar aqui. Fique carregando. Aliado, na rua. Quem passa, ele morre. Ralo. Polícia do lugar. Jogando o descido. Captura. Está se movendo. Fechou. Lugar. Calma, calma, Lúl 616. Eu vou ajeitar o seu lado daqui a pouco. Calma. Jogando o descido. Caraca, velho. Vingança. Matei. Calma, a zona de captura está se movendo. Só para agarrar a mão, você é besta. Enviando nova localização para o seu OPSAT. Zona de captura contestada. Aliados na rua. Olha lá, puta. Atipando camuflagem. Carquei no cena camuflagem. Olha lá, puta. I texted. Enfimando a zona Alva batida Boa, aí, velho, sonho Alva A zona de captura está se movendo Enviando nova localização para o piloto EF-2 Zona, só... Enfimando a zona O que vai acontecer? A zona de captura está se movendo A zona de captura está se movendo Muitos tirados Ativando a camuflagem A zona está em perigo Zona comprometida Aliados na zona Passaram a frente, caralho Zona de captura contestada Nossa missão vai falhar Lembre-se da missão 111, 146, o bagulho está muito feio para nós Zona sob ataque Estamos bloqueando a zona Zona mudando de localização Ativando camuflagem Sempre vem um inútil que me arranca do lugar Minha avó Minha avó Minha avó Nossa, eu tenho sorte que eu passei nessa bombinha Pode se esconder agora Zona mudando de localização Isso foi uma vendedora? Preciso de um médico Estamos na zona Caralho Zyper maldito Zyper maldito Carregando munição Vai vir um cruzão aqui Se liga Olá, não tem ninguém aqui Mas tem ali Zona de captura se movendo Atualizando coordenadas A zona está em perigo A missão está quase acabando Que mentira que você me encontrou ali Tira da mãe Mata ninguém não, cara Estão na zona 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 sob ataque Vamos antecipa Vê o 5, rapaz Aqui o bagulho é louco pra nós O bagulho é louco pra nós Vamos para o decomo a nossa voz Ah, viado Zona mudando coordenadas Zona comprometida Estamos bloqueando a zona A zona está em perigo Você consegue fazer melhor? Não consigo Eu não consigo fazer melhor Esse é o meu melhor Oh, Twitch Royce 12 mil pontos Parabéns Estudio Estudio